Já escolheu onde vai passar o Réveillon? Em casa, na beira da piscina, no hotel, nas marinas? Não importa, mas você precisa estar com uma rasteirinha, uma alpargata com brilho ou um salto alto mesmo, se for o caso da sua produção. Aqui na Santa Lola você encontra diversas opções em todas essas linhas, preço pequenininho e parcelamento. É isso aí, Val. É o Natal de todo mundo. É o Natal, é o Ano Novo, com certeza a cliente que vier na loja vai encontrar alguma opção para compor o seu look. Você separou algumas coisas aqui no branco, prato e dourado e pedrarias porque vai mais nessa linha, é isso? É, as cores das roupas pedem essas cores de calçado, na verdade, né? Eu achei super bonito esse emulho aqui no croco, inclusive, que a gente já mostrou, mas é uma peça que eu acho que vale a pena. Isso, taco fino, né, Val? Bem bacana. E na mesma proposta tem a sandália com o taco grosso. Isso, para uma cliente, quem sabe, que prefere um conforto a mais também, né? E esse branco aqui que está no pedestal também é uma coisa linda. E ele tem outra cor também, né? Isso, ele tem no nude também na loja. E aí os dourados? Os metalizados, essa é a nossa Gisele, que ela tem o salto fino, é uma sandália bem diferenciada, tem no dourado também. Tem a clutch. Com alça de corrente. E aí aqui tem um outro modelo de sandália dourada. Isso, com a parte da frente diferente. E aqui a terceira opção de dourado. Isso. Aliás, eu vou mostrar tudo que tem dourado, né? Verdade. E aquela lá é com o bico um pouquinho mais quadrado. Essa aqui, a diferença é a ponteira aqui na frente e o material. E o fecho na lateral também tem um detalhe ali, ó, na lateral. Ah, é verdade, é uma cumprinha. Gente, bem bacana. E aqui nós temos uma... Uma versão, Val, no dourado e na corda. Quem sabe assim, por uma praia, por... Uma coisa mais à vontade. Isso, verdade. E aqui embaixo tem diversas sapatilhas no dourado, no prata e sandálias mais baixas também. Isso. E aí é a questão, pra quem quer um conforto, um sapato mais suave também. Tem essa pedraria que tá maravilhosa. Que tá maravilhosa, né? Parece um tecido. Olha só que encorpada essa peça, né? E aí bico fino e aí os slipons. E o slipon. Aqui tem dourado. Esse é um prata que parece um glitter. Ele é um glitter, na verdade, Val, aplicado em cima do calçado. Que é diferente desse dourado, que é um tecido. Que ele é um tecido todo com as taxas, que também eu achei que ficou super fashion diferenciado. E aqui tem mais opções também nessa linha praia, digamos assim. Uma corda fora. Uma corda dourado. Isso. Sandália bem confortável também. Essa outra sandália do lado é baixinha, mas ela é com o mesmo tecido do slipon. Mesmo tecido do slipon, Val. Isso aí. E aqui nós temos essa preta maravilhosa com essa tira, né? Essa nós temos toda uma linha de calçado também, tanto no salto quanto na rasteira. É totalmente cravejado. É um calçado bem elegante. Porque essa rasteira aqui só com um dedo. Mesmo no baixo é um calçado super diferenciado, né? Maravilhosa. E a preta do lado também com pedrarias grandes. Todas elas. Todo esse corner aqui segue a mesma proposta das pedrarias. Toda essa maravilhosa. Aqui também tem mais duas opções de cores. Essa aqui. Olha essa. Ai, que luxo. Isso parece uma joia, Mari. Caberdão dela. E olha a variedade que tem aqui de sapatilhas. Todas essas aqui, se o Gia puder mostrar. Todas elas com cristais, né? Isso. Que dá um efeito... O tecido e o cristal. Muda totalmente o calçado, né, Val? Essa bolsa aqui é uma Valentino. Versão Santa Lola, né? Ai, que luxo. Eu não tinha visto essa peça, Mari. Perfeito. E tem outras cores também, Val. Luxuosa. Combina essa linha de pedraria. Isso. E aqui tem mais ainda. Olha essa rasteirinha aqui em duas cores. A outra. Aqui tem outra opção. Olha essa. Aqui. Perfeita, olha. Olha essa do lado aqui. Maravilhosa. Essa também está super bonita. Aqui. Gente, quanta coisa bonita. É de encher os olhos, né? Está muito bacana essa linha de pedraria que a gente tem agora para o final do ano, Val. Você viu quantas opções e isso aqui é uma pequena amostra, né? Porque tem vários cornes aqui que a gente não consegue mostrar todas. A gente procurou selecionar mais a linha de pedrarias, dourados, pratas, mas tem diversas cores. É isso, Mari? É isso aí, Valdeci. Feliz ano novo. Boa sorte. Sucesso no seu trabalho. Obrigada, Val. Boa sorte.